Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo de hoje tão esperado nesse canal Melissa Possession Bag, nossa bolsinha da Possession para aqueles amantes de Possession como eu, Rafa Vogel e companhia que amam uma Possession, tá aqui do meu lado todas as minhas Temos agora a bolsa da Possession, linda, linda, linda Possession Bag Eu fui essa semana lá no Clube Melissa de Ipanema, eu fui lá Aí eu pego algumas coisas emprestadas, às vezes, para gravar um vídeo, deixar foto alguma coisa fora do clube, né Quando eu voltei, a gerente falou, Fernanda, que acabou de chegar, um monte de bolsa nova, que vai ter resenha também Mas uma delas era ela, linda, eu já tinha visto foto dela, mas pessoalmente não Vocês não fazem ideia do cheiro de Melissa que está nesse quarto hoje, cheio de novidades, vocês não fazem ideia A Melissa Possession Bag custa R$149,90 Achei honesto, assim, para valores de Melissa, valores de Brasil Você viu, uma saque bag está R$270,00, sabe? R$269,90 Quanto tempo eu dormi que a Possession, a Saque Bag era R$179,90 Sabe? Então, assim, eu achei impressionante pelo tamanho dela, não achei ela pequena Pessoalmente, né? Achei que ela seria menor do que isso Mas, enfim, R$149,90 Ela tem as cores begezinha, que é essa minha, que eu escolhi Aí tem, eu não achei foto dela, gente, eu vou ter que mostrar A minha foto que eu postei hoje É aqui, a bege, que é a minha aqui atrás Sério, que vai apagar? A bege, azul, muito azul A rosa, muito rosa A preta, muito preta E essa aqui da frente é holográfica Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa Vocês não queriam holográfica, Mereceras? Então, toma, tem tudo agora de holográfico Acabar, tudo acaba assim, ó Tudo holográfico, a gente sabe que acaba assim A Fernanda, por que você não quis a holográfica? Porque eu peguei a sac bag holográfica Fica muito a bolsa holográfica, muito Ai, essa daqui eu acho que eu vou usar mais Beigezinha, gostei dela As outras cores, a rosa e a azul São iguais a Possession Hill Aquela Possession nova de saltinho, é igualzinha Ai, a minha Possession Hill é dessa cor Ai, é, pode crer Ah, só que é fosca Ah, combinadinha de Possession Juro que eu não pensei nisso Juro, mas quando eu olhei as cinco juntas Assim, eu criei holográfica, lógico Mas pra ter uma só Aí eu falei, ah, vai a beigezinha Tá? Falei as cores Falei quanto custa Vamos medir ela pra vocês terem noção Do meu lado dá pra ter uma noção, né? Então assim, né? Desse tamanho Do tamanho do meu rosto Mais ou menos Ai, gente, tá muito cheiro de Melissa Vocês não estão entendendo Assim, ela tem vinte centímetros Assim, ela também tem vinte centímetros E assim, ela tem cinco centímetros Tá? Então ela é quadrada Só que ela é redonda aqui embaixo Então, mas do tamanho Ela é toda quadrada Vamos mostrar os detalhes Vamos pegar uma Possession? Deixa eu ver Mais dessa cor que eu tenho Eu não tenho dessa, dessa cor Mas vamos ver essa daqui Ó Possessionzinha Será que daqui é mais igual? Ai, gente, olha Uma Possessionzona Ai, que linda Ai, olha aqui na frente Ai, gente, ela é linda Demais aqui Vamos vir Olha só Ai, ela é linda Gente, eu tô muito apaixonada Muito, muito, muito Eu adorei o tamanho dela Adorei ela O formato dela Mas assim, às vezes Por mais que você goste Às vezes ela não é muito útil Né? Não é muito fácil assim Não é muito prática E ela é prática Ela, ó Aqui Melissa Escrito aqui na frente Dá pra ver? Dá Ela é toda Possession Tá? A alça dela Regula Já vou mostrar Ela abre aqui, ó Cabe bastante coisa Celular Carregador portátil Batom Não cabe tipo um livro Um negócio assim muito grande Mas o necessário Pra você sair Pra você jantar e tal Dá suficiente O negócio de fechar dela, ó Aqui não tem nada Você só faz assim Mas aqui tem dois buraquinhos Dois tamanhos, ó Tá vendo? O maior Que é em cima Que tu encaixa Tá vendo? E depois você puxa, ó Tá vendo? Aí ela Coisa Tá vendo? Ela é fácil De abrir e fechar A regulagem aqui do lado Ela tem regulagem dos dois lados Ela vem até aqui Tá vendo? Então ela fica menor Que isso Ela tá no Ela tá no maior tamanho Eu não vou regular agora Porque vocês sabem Como é que regula É um pouquinho chato Pra regular Mas aqui, ó O tamanho dela Tá vendo? Olha, é bem grandinha Ó Bem grandinha É não? É Gostei 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 muito Gostei mais Muito Muito Isso aqui é diferente Ah, tem Já cheirei Ela umas 30 vezes É meio Dá pra ver? É meio cheio De pontinho Aí Quando passa a mão É gostosinho Parece que é lisinho Sabe? Com aspecto Assim Diferente Resumindo Melissa Possession Bag Está aprovadíssima De beleza De conforto De tudo De preço, né? Vamos combinar Que preço de bolsa De Melissa R$149,90 E pra ser uma Possession Né? É um precinho bom Enfim Gostaria de ter mais Tá? Mas Por enquanto É só essa aqui Eu espero muito Que tenham gostado do vídeo Eu espero muito Que tenham gostado Da nossa nova bolsinha Tá bom? Um beijo Até a próxima E tchau, tchau